Um susto para uma motorista em Presidente Prudente, viu gente? O carro que ela dirigia pegou fogo na avenida Tancredo Neves, zona leste da cidade. Segundo testemunhas, começou a sair fumaça do automóvel e logo depois as chamas tomaram conta. Olha, os bombeiros foram acionados para controlar o incêndio, mas o carro ficou completamente destruído, viu? Bom, por sorte, ninguém se feriu.